Deus me abençoe, me ilumine e me dê forças pra ajudar todo ser humano É humildade, capacidade pra entender e seguir todos os seus planos O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou E o nosso pai cuida tão bem do mato quanto da mais linda flor Que Deus me regue, que Deus me regue de todo bem do mundo Que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue Que Deus me regue de toda harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia Que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue Deus me abençoe, me ilumine e me dê forças pra ajudar todo ser humano Humildade, capacidade pra entender e seguir todos os seus planos O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou E o nosso pai cuida tão bem do mato quanto da mais linda flor Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo Que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue Que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue Que Deus me regue de toda harmonia, que Deus me regue de toda harmonia Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue Que Deus me regue de vida, que Deus me regue Que Deus me regue